Como o brilho da electricidade Vocês estão na minha mão Eu só anseio por apenas um combate E no céu verão, Deus do trovão Ajo ele, enquanto o clarão aparece Somente ele, vai testemunhar esse poder A luta que é a esperança Uma cariça, uma luta de avançar A esquerda se umbra da sua vez A chama ira que suba Me cala a selva Perfeita são as leis da física São as coisas mais belas desse mundo Não é como se isso fosse magia É a ciência, então não confunda A luta que é a esperança Uma cariça, uma luta de avançar A esquerda se umbra da sua vez A chama ira que suba a ser A esquerda se umbra da sua vez É bem diferente do que pensei tal cem mil das moças Mas tanto faz, será uma ótima pesquisa Sinto muito dizer raça humana não será extinta A sua hora sempre avança É algo que vocês não podem impedir O fato de tentarmos e errarmos E sempre continuar a seguir Sobre todos os outros A ciência, nenhuma magia cai Foi um corte e o dançônico Então não, não, não Espera aí A renda não Isso foi fantástico Que Deus arrogante pode ser seu presente Mas o futuro é nosso É só você olhar pra frente Desculpa pela demora Carregue o que aconteceu Já vem vindo a cai Eu amo que o buraco Eu sou um corte A vontade A esperança O mecanizar Na luta de avançar Entre pesquisas e os meus apanéis A chamar e dar de sombra A não ser Me colapso A pernaca É mais um Sou um Sou um Então me fale, Deus Porque apareceu uma perida Você foi acertar Doar, não me diga Ela é transportando Tesla Warp Tesla Warp Já descobriu a resposta Deixa eu acrescentar Você se pergunta por que Isso eu te explico Que formagem nossa prometida comigo Espalha a ciência Sim, é por isso É por isso que eu vivo Por isso eu partilho Ocultar conhecimento Não passe de maldade Eu vi que seu poder te autodestruiu Pena que não tem fim Para a humanidade Atrás de você E você nem me viu O morrinho vai dar certo Irmão, não desanime O fracasso é o que faz A humanidade progredir Seu tempestuoso Uma tragédia aconteceu Tão cedo, meu irmão Se foi, eu nem pude me despedir Enquanto a ciência viver Ele também viverá No calmo eu não irei perder Nem no dia em que eu morrer Continuar é criar Estudar e pesquisar Que é nesse momento Que a zona de novo abrir Sempre que a humanidade estiver em perigo Ela vai evoluir Então todos juntos comigo Esse desejo vai ser de explodir Então gira a manivela Iluminando o mundo Vamos todos juntos Para conquistar o futuro Me cai o desejo iluminar Cacá da coração Não se preocupe Pois eu achei a solução Alta vontade A esperança A mecanizar Manda-te avançar Entrepreguiça-se Me despreguiça-se Pois eu moro e não te Soberá os teus Me colocava Entrenengo E adevocuar нужно E a do Que é Alta vontade A na end do r avança criação Alta vontade Que eu não me venho A vida mais 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 Oh, can I go? Oh, can I go? Oh, can I go?